Galera, no vídeo de hoje, faças e aves exóticas da loja, um vídeo onde eu, Marcelo Arruda, mostro para você e te atualizo do que a gente tem na loja disponível hoje. Vem comigo ver esse vídeo e aqui antes da gente rodar a vinheta, olha para vocês verem, nem tudo aqui a gente tem o controle, nem tudo a gente controla aqui na loja. De repente a ave começa a fazer postura, aquela coisa, quando você vê, já foi, olha aí, agapones rosaicones, os primeiros filhotinhos dela, a gente colocou o ninho porque ela acabou, né, fazendo postura no comedouro e etc, a gente ficou meio assim, sentido de deixar ela sem ninho, colocou e está aí o resultado. Vem comigo, vamos ver a bicharada e roda a vinheta. E aí, gente, beleza? Eu sou Marcelo Arruda, seu tutor aqui no YouTube, estou feliz em estar de volta com vocês, eu digo de volta porque eu fiquei alguns dias desativado aqui, né, galera, correria demais, trabalhando muito e sempre, né, a prioridade é a acaba sendo as aves, então a gente fica envolvido aí com as aves e período agora começando a temporada e etc, e acabou não dando tempo de trazer conteúdo para vocês esses dias. Então, hoje, atualizo para vocês um vídeo aqui das aves da loja, durante a semana aí eu vou trazendo conteúdos específicos para vocês, então deixa aqui nos comentários o que você quer assistir aqui, que eu estou acatando aí a dúvida de vocês, inclusive respondo muito as pessoas lá pelo Instagram também, pelo nosso WhatsApp, nos grupos aí, né, e é isso aí. Vamos para o vídeo, vamos para o vídeo, começando aqui com a Neucema Turcoisine, essa aqui, tá vendo, ó, trocando o bico, coisa linda, essa aqui é a fêmea, né, e aqui a gente tem o macho, olha que bicho bonito, hein, eu sou suspeito de falar, vamos ser sinceros, vocês gostam desse bicho, quer uma análise desse bicho, eu vou trazer para vocês um detalhado aí de criação, reprodução e um manejo claro e clássico, né, desta maravilha. Aqui, né, o Neucema Turcoisine diluído, que é o de linha amarela, né, você percebe aí que a coloração é para o lado do amarelo, e claro, não é um amarelo vivo demais, é um amarelo meio esverdeado, por isso que a gente chama de diluído, né, porque a diluição, ela acontece aqui, nesse caso, no verde, então você vai pegar um verde e vai clarear ele até chegar nesse ponto. Uma maravilha aqui, jovem, jovem adulto, média de 11 meses, tanto este, quanto essa aqui, e essa aqui é meio acelerada, meio estressada, já dei uns gritos com ele aqui, já foi, não foi pouco não, vamos ver mais bicho. Já deste lado aqui, uma das aves mais populares do mundo, arrisco a dizer com uma certa tranquilidade, que esta ave aqui, em qualquer lugar desse mundo, que você perguntar a alguém que cria algum pássaro ou ave exótica, com certeza deve saber que bicho é esse. O canário belga aqui, na variação branca, né, geralmente o clássico dele é aquele amarelo, às vezes ou, é, vez ou outra você vai ver ele para o lado do verde, né, o verde que a gente fala é o salto, sabe, tipo, um, é uma cor verde pintada de cinza, um negócio meio preto, uma cor meio, um verde escurão, tá, normalmente você vai ver ele assim, aqui é uma variação dele, o branco, branco por sinal, muito bonito. Gosto deles brancos assim, porque em qualquer gaiola, viveiro, em qualquer lugar que você coloca, dá muito certo, tipo, combina muito, essa coloração branca, ela te permite, principalmente para quem gosta de detalhes, é, investir pesado aí na estética do ambiente, fica bem legal. Vamos seguindo com o vídeo, deixa eu te mostrar mais bicho. Aqui deste lado, eu já mostro para vocês, aqui nós estamos em um ambiente interno, tá, e pela barulheira vocês já conhecem, né. A Gapone Rosecoli aqui, de linha Opalina, deixa eu ver se foca, mas não foca não, a iluminação está média aqui, provavelmente vai ficar meio ruim aí a imagem. Mas aqui é a Gapone Rosecoli da linha Opalina, tá vendo esse dorso verde, é, aqui a gente tem uma sensação de amarelo, né, mas é tipo uma diluição aí do verde, Não chegou a ponto, tá, aquela neofena que eu mostrei para vocês lá no começo, mas tá, é, é um pouquinho mais, mais claro, é um verdinho claro, tá, e essa cabeça toda vermelha é uma característica marcante do Gapone Rosecoli de linha Opalina. Aqui, do outro lado, deixa eu mostrar mais para vocês, tem mais alguns aqui, galera, vocês não reparem os zumbos, tá, coloquei aí os zumbos para ficar mais perto, para a gente ver, tem que azar esse movimento em ruim. Aqui, aqui, é, Rosecoli convencional, lá, tá vendo, é um Rosecoli já, de linha Opalina, e, vamos seguindo aqui, a gente tem a personata de linha azul, esse aqui vale o close, olha a cor desse bicho, hein, personata de linha azul. Puxa, que personata, Marcelo, por que é tão fácil perceber quem é quem, dá uma olhada aqui, filho de Deus, ó, tá vendo aqui, ó, nas bocas aí, perto do olho dele ali, tem essa voltinha branca, tem essa voltinha branca e não tem o bicho vermelho, personata, pelo menos até que se prove o contrário, porque tem como provar. Vamos lá no Rosecoli de linha azul, coisa fina, esse Rosecoli de linha azul, eu gosto dele por dois motivos, geralmente é um bicho um pouco mais calmo, um pouco mais branco, eu não sei isso, tem que ter a ver isso, né, pode até ser estranho aí para você, do jeito que é para mim, mas, geralmente, os azuis, eles têm uma tendência a ser um pouco mais tranquilos, eu acho que isso não tem nada a ver com biologia, pelo menos eu tenho a parte que a gente estuda, não fala que a cor julga a diferença, sabe, nesse sentido, mas, eu percebi já, e não foi uma vez só não, normalmente os azuis são mais calmos, aqui a gente tem Agaporn e personata, personata nada, olha, como é que até eu confundo, aqui na verdade é o Fischer, percebe, volta do olho branco e bico vermelho, é o Fischer e até que se prove o contrário, porque assim, tem como provar o contrário, muitas das vezes você vai encontrar ele de linha personata, é, dessa cor aqui ó, tipo no verde, sabe, só que aí o peito é mais amarelo e tal, tem algumas marcações aí, dá para a gente saber, tá, vocês não vão conseguir se enganar com isso não, mas, em via de regra, quando você vê, bico vermelho, Fischer, tá, e essa voltinha do olho aí, ela caracteriza ou Fischer ou personata, vamos ver mais isso, aqui, neofema turcoezine ancestral, vocês lembram de eu mostrar para vocês a amarela? Aqui é a ancestral mudando pena, olha o doce dela, todo depenado e está virando esse trem esquisito aí que vocês estão vendo, ali é o macho, que está um pouquinho mais adiantado, aquele lá do fundo, ó, mas não deixa de estar mudando pena também, lembrando que o período de reprodução ideal desse bicho, geralmente ele começa desse mês agora, de junho, né, em diante, então, se você tem um casal que já está pronto, você pode pensar em colocar o ninho agora, do dia 15, agora de junho, para frente, aí já, geralmente já virou muda de pena, já está ok, tá, mas tudo com bom senso, aqui, por exemplo, se você pensa em adquirir este casal, vai levar mais ou menos um mês e meio, dois, para você colocar, ou pelo menos pensar em colocar o ninho, vamos esperar eles mudarem a pena, deixar os bichos 100% para poder começar certo, vamos ver mais bicho, aqui, né, sem cortar e sem editar, e por sinal, a gente está com uma bandeja de ração ali, temporária, esse casal trouxe hoje, lá da chacra, e ainda assim, acelerado, a gente percebe essa marcação de couro, está vendo, no macho, que ela não se limita ao dor, não está só nas costas, ela vai um pouquinho ali para a parte do pescoço, isso é uma característica de uma boa marcação, então, se você tem algum headhump nessa linhagem de opalino, que tem essa marcação até no pescoço, salve esse head, tá, fica com ele para você, e dá para fazer um trabalho genético incrível com a espécie, e nessa linhagem, por exemplo, se a gente coloca aquele macho lá com esta fêmea, igual está formatado o casal aqui, a gente tende a ter ótimos resultados aí em fêmeas, né, fêmeas com mais marcação de vermelho, e os machos nem se fala, né, se aqui já está assim, quando vierem os filhotes, a gente vai ter uma marcação ainda superior do que essa, né, bem mais superior que essa, então, é, a tendência é só para cima com este casal, valeu, vamos ver mais bichos. Deste lado aqui, a gente tem diamante de gold, filhote, né, bicharada ainda jovem, um pouquinho mais de dois para três meses aí, e aqui tem um diferente, você percebe que a gente tem a coloração de doço deles veio, pelo menos assim, até que esse prova é o contrário, né, aqui, na verdade, tem um filhote de azul, dá uma olhada aqui, ó, vou tentar focar nele, vou tentar ver se ele sobe para cá, aquele que está lá no comedouro, ó, não sei se vai dar para vocês perceberem no vídeo, mas a coloração de doço, ela muda um pouquinho da linha verde para a linha azul, a linha azul tem a coloração mais cinzenta, a linha verde tem a coloração literalmente verde, então, você vai ver isso desde filhote, mas senão como que eu fico sabendo quem que é macho, quem que é fêmea, filhote? É simples, você não vai ficar sabendo, até que cante, né, o macho canta, a fêmea não canta, o ideal de você observar quando eles são jovens é neste aspecto, agora ficou mais claro o azul, tá vendo, ó lá, ó, o azul é esse que está com a anilha preta, o doço dele já reflete a linhagem azul, olha aí que legal, eu gosto demais da criação do gold, é uma ave que eu tenho muita história com ela, um dia eu conto para vocês em detalhes essa história toda dos diamantes aí, vai dar certo, vamos ver mais bicho. Aqui, papagaio de burque ou burque rosa, o da frente é um burque rosa e o lado fundo um burque ancestral, temperamento muito calmo, aquela ave que eu já disse aqui, disse para vocês em alguns outros vídeos, né, se você é novo aqui no canal, pode maratonar, porque tem muito vídeo aí que vai fazer sentido para vocês, tá, e você que já é inscrito, deixa aquele super like, é regra, tá bom, me ajuda aí, vamos lá, aqui, rosa, esse de cá, ancestral o de fundo, e como eu estava dizendo, aves de temperamento muito calmo, essa ave aqui ela é tão, mas tão tranquila, quando a gente fala de temperamento, isso independe de ser macho ou fêmea, tá, não tem aquela regrinha, ah, macho é mais assim, né, não tem isso, o burque, tanto macho quanto a fêmea, o temperamento é este que vocês estão vendo aqui, ó, calmaria o tempo inteiro, bicho mais calmo, mais tranquilo, inclusive se você quer, e é, né, de fato um aventureiro, é, eu até indico para você que quer criar ele como pet, criar manso, você pode pegar ele até assim, ó, do tamanho que está aqui, adulto, e começar a pegar nele, que ele nem bicar, não bica, você tem ideia, tanto que é tranquila esta espécie, isso é válido também para as neofemas, pelo menos a neofema turquesine, ela tem essa característica, a neofema esplêndido, você já vai perceber que é um pouquinho mais arisca, sabe, não é que ela vai te bicar e aquela coisa, não, eles são, é bem difícil um bicho desse bicar alguém, mas é que você percebe que ele é um pouquinho mais ativo, mais acelerado, valeu, vamos ver mais vídeos, não poderia faltar o pássaro bavete, né, galera, vocês percebem lá dentro do comedor, ó, que está olhando para a gente, aqui não é raro acontecer das fêmeas fazerem postura neste comedor, visto que é um comedor grande, né, e a alimentação que a gente usa sempre de ponta, e eu até recomendo, tem um link aqui na descrição, que vai te levar para essa alimentação topo de linha, para os parceriformes, clica aí, vai estar escrito acesso Minas Nutri, é, galera, experimenta, depois vocês me falam, tá, eu não vou nem falar muito, porque vocês vão falar, ah, Marcelo, mas é isso, mas é aquilo, olha aí, galera, olha, vai lá no Instagram, olha, usa lá e vê as aves comendo, vê o resultado, vê tudo, tá, vocês vão entender o que eu estou dizendo, o nome da ração para a parceriforme aí da Minas Nutri, que eu uso aqui, é Harmony Buds Canários e Exóticos, é uma mistura de farinha, ou de ração extrusada com sementes, que entrega para a gente uma performance incrível, e aí eu uso aqui as aves da loja também, né, afinal, precisa dar certo aí, quando chegar para você, então, aqui, muitas delas já fazem postura nos comedoros e etc, e é o caso dos bavetes, já não é um ou outro não, já foram vários bavetes aí que a gente pegou fazendo postura no comedouro de ração, vamos ver mais bichos, vem comigo. Seguindo aqui, eu não poderia deixar de fora as queridíssimas roselas, fala com a gente, menina, Fala, fala aí, fala enquanto o vizinho está cortando os ferros ali na casa dele, galera, se tiver um chinadão aí de ferro cortando essas paradas aí, é o vizinho, tá, eita, parece que está montando uma serralheria aqui, eu acho, já tem uns dias que está cortando os ferros ali, Fala com a gente, menina, galera, aqui, Roselaizinhos na linha Ancestral Canela, bicho bonito, né, e vocês sabem que eu gosto muito de Rosela, mas não gosto por ser só um bicho bonito, porque não basta ser um bicho bonito, tem que ser um bicho que dá certo, então, de repente, você vai ficar um baita tempo aí tentando com as Roselas e não vai para frente, não dá certo, ou por algum motivo a coisa não flui, eu gosto da Rosela porque ela não tem muito isso, se você fizer a tarefa de casa certinho, o mínimo que você vai ter com ela é sucesso, e aqui nunca foi diferente, a gente sempre priorizou as aves, né, então sempre tudo certo, toda alimentação em dia, tudo ambiente, etc, e você percebe aqui, ó, muda de pena, olha lá no peito dele lá, uma veninha saindo, então, assim, a gente tem essa prioridade no time, no tempo da ave, e é o que eu recomendo para você sempre, seja uma pessoa paciente, tá, não adianta você sofrer achando que por adiantar de colocar o ninho, essas coisas, você vai fazer a sua ave dar certo antes, não vacila, tá, não tem nada fácil, tudo dá trabalho, tudo tem tempo, tudo tem processo, então, invista mais em inteligência do que você fica apressado com as coisas, tá, o negócio precisa dar certo, e como eu falei para vocês, a Rosela, ela é uma ave que dá muito certo, então, assim, além da beleza, além do que ela se entrega de experiência de criação, eu digo até status, né, porque é legal ter uma Rosela aí na minha casa, isso aí é, é, eu brinco aqui com a galera, mas é tipo isso, é uma das Ferraris aí das aves, então, é bem, a experiência de ter, isso aí é muito legal, muito da hora, a apresentação é show, mas, uma ave que é rápida para reprodução, imagina só, você tem um casal de Rosela e você quer desdobrar a reprodução deles, e não, não, não está tendo noção de time, de tempo, quanto tempo que leva, etc, cara, a gente, para você, que da hora que nasce, a hora que começam a reproduzir, é um ano, 11 lindos humanos, então, é um bicho muito rápido, é tipo galopsita, tá, então, assim, é, é uma ave, é difícil até a gente falar, né, porque, eu, eu sempre tenho muita Rosela aqui, sempre tem escala de Rosela, tem bastante, então, eu sou suspeito de falar para vocês, mas, experimenta com esse bicho, parcela com 12 vezes, se for, se for um problema, tá, arruma um zinho, porque, depois que você tem um casal dela, aí, você muda totalmente a sua percepção da criação dessas aves maiores, porque, o que normalmente apresentam para a gente, de cara, é um ringue nec, e o ringue não é, não é um problema, o ringue nec é um ave maravilhosa, e dá muito certo também, tratando, fazendo a coisa direito, né, mas, eu digo assim, tem outras opções, né, que pode te entregar uma experiência mais rápida do que o ringue nec, tá, isso aí, é, pá, aqui na Rosela, a gente experimenta muito disso, tá bom, então, fica aqui o convite para vocês conhecerem de perto, saber, inclusive, para quem é assinante aqui do canal, eu disponibilizo uma tabela de cruzamentos, aí, das Roselas, então, se você tem interesse, clica aí, para assinar, na área de membros, aí, você vai ter acesso, aí, esse, esse quadro aí, onde eu mostro os cruzamentos e etc, fiz alguns ensaios aí de criação, valeu, vem comigo e vamos ver mais bichos, olha aí, cara, olha aí, olha que da hora, mudando pena ainda, todo feio, fica bonito desse canto, como é que faz? Vamos lá, e aqui a nossa menininha da vez, né, aqui o macho, o verdinho e lá a fêmea, jovem casal, inclusive, aquela ali, para vocês terem ideia, vou quebrar um tabu gigante aqui agora, ela é uma fêmea pet, é uma fêmea mansa, uma fêmea de dedo, então, para vocês que falam que a ave de dedo não reproduz, povo de Deus, ouçam o Marcelo Arruda falar com vocês, olha lá, o papão está até cheio, olha o trato, vocês têm noção disso aí? Então, assim, galera, a reprodução, ela acontece sim, deixa eu contar para vocês o que que não pode fazer dentro desse período, por que que o povo vacila tanto, né, vocês estão vacilando, a verdade é essa, vocês desculpem o modo aí, mas está tudo vacilando, quem está dizendo que as aves pet não reproduzem, tá, presta atenção no que eu vou te dizer agora, eu vou virar a câmera e vou trocar uma ideia com você a respeito disso, vem comigo. Fala aí, gente, beleza, vamos lá, trocar aquela ideia a respeito da reprodução de ave pet, mas, cara, eu tenho uma calopsita aqui no dedo, eu queria ter uma rosela na mão, ou agapônia, ou qualquer ave que seja, galera, reproduz sim, o que que é o impasse, o que que é o problema? É você, na verdade, é você que atrapalha o processo, presta atenção no que eu vou te falar e ver se não é verdade. Quando a ave começa a arrumar ninho, começa a fazer postura e etc, e a gente tem ela como pet, a gente tem na nossa rotina aquele contato, principalmente, que lhe pegar mesmo, aquele contato manual, isso faz o que? Isso traz para a ave uma insegurança, e que insegurança é essa, Marcelo? Fala a minha língua. A verdade é que, quando uma ave começa a reproduzir, ela precisa do espaço dela, e a partir do momento que você fica pegando demais e tudo, ela se sente ameaçada, e quando ela se sente ameaçada, isso é natural, tá, gente? Mesmo ela sendo manta, ela tem o mesmo sentimento de qualquer outra arisco, ou qualquer outra selvagem. Então, assim, ela se sente ameaçada, sentindo ameaçada, nada mais lógico do que abandonar o ninho e procurar o ambiente onde ela se senta segura. Então, aqui, nesse tipo de caso, o erro está no... Alguém sabe? A gente fala aqui, né, daquelas três coisas, ambiente, estrutura e manutenção. Na verdade, o erro está no ambiente. Ela não se sente segura nesse ambiente, logicamente, ela não vai reproduzir. Então, se liga aí, ave pet reproduzir sim, vocês viram lá? Aqueles agapões, quando ela tirar o filhote, eu não vou mexer porque eu não vou invadir o espaço dela, tá? Mas quando tirar o filhote, quando estiver maior e etc, eu vou pegar ela na mão e vou trazer vídeo pra vocês mostrando ela, tá? Porque o macho até que não, o macho é alívio. Mas a tênis, ela é super dó, super mansa. Ela é uma... A gente tem um carinho enorme por ela aqui. Então, assim, quatro ovos, três filhotes pra uma ave que não reproduz. É o que o pessoal diz aí na internet, né? Então, respeita o time das aves aí e não vacila não. Tem como. Seu ringnete tem como reproduzir, sua rozela, sua calofita, qualquer ave que você tenha, que seja de mão, criada no dedo, tem como reproduzir sim, tá? Só observe as questões de ambiente, porque é onde pega. Se você ficar mexendo demais e tudo, você tá atrapalhando o bicho a dar certo, valeu? Por hoje era isso, tá, gente? Eu agradeço demais você que esteve comigo aqui até no final e presta muita atenção quando eu falo pra vocês desses assuntos. Porque, galera, a prática, o resultado é o que baliza tudo que eu falo aqui pra vocês, tudo que eu faço. Então, sempre que você ver eu falando alguma coisa aqui, é porque eu já tenho prática. Ou se eu não tiver prática, eu te falo. Eu não sei de forma prática se isso funciona. Porque diferente da gente fazer uma leitura aleatória ou coisa assim, é a gente ter a prática, tá? Então, um grande abraço do amigo de vocês. Fiquem todos com Deus e vamos pro próximo vídeo. Valeu! E aí